Bom, seguinte, parece que eu tô aqui num jogo aqui meio de terror e ele é novo, bom, pra apertar X aqui, então já aproveita e faz o seguinte, como o jogo é novo aqui e é brasileiro pelo visto, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, converte dois novos inscritos aqui pro canal por dia, ou seja, você vai lá, manda esse canal pra duas pessoas que ainda não são inscritas, duas pessoas novas por dia, porque quando a gente chegar a 30 mil inscritos tem a surpresa, beleza? Eu acho que eu tô bugado, não sei, eu não consigo me movimentar, na verdade eu acho que eu tô expectando alguém, não sei, não sei, eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo aqui e obviamente faz isso, então vamos chegar a 30 mil inscritos pra ter a surpresa, então já vamos, top! Bom, agora que eu já consegui resolver o problema, vamos nessa aqui, a gente tem códigos, definições e tabelas, vamos ver aqui os códigos, a música de fundo, pode tirar porque eu não tô escutando o Nazca, não entrar no jogo, não entrar no jogo é ficar, ah, ou seja, a gente não é teleportado, Aparecer na tela quando ganhar dinheiro, XP, ok, essas são as definições, tabelas, o beta-ray é o sétimo, a gente tem mais alguém aqui que eu conheço, não, só pra ser aqui rapidão, ou seja, atualizando em 30 segundos, a gente tem a loja, a gente tem o Noob, a gente tem o Bacon, a gente tem o Gash, a gente tem o Default Cloud, a gente tem o Mystery e a gente tem o Rusto Player, será? Nossa, imagina uma skin minha, meus amigos, imagina uma skin minha, Tem armas aqui, né? Beleza, caixas e passes, a gente tem 2 vezes chances de assassino, 2 vezes dinheiro, 2 vezes XP e VIP, bora lá, fico bom aqui em assistir, oh, é daora essa animação aqui, hein, daora essa animação aqui, bom, quando a partida terminar, obviamente aqui, eu volto e mostro pra vocês, então já volto, vai começar aqui a rodada, vamos lá, Sobrevivente, faça 7 tarefas espalhadas pelo mapa para reduzir o tempo, corre e se esconda do assassino maluco, ele tem armadilhas para te achar mais rápido, quando a porta, quando a saída abrir, corre até uma das portas para fugir, boa sorte, ou seja, a gente tem que sobreviver num tempo de 10 minutos, e a gente também pode fazer tarefas que podem reduzir esse tempo precioso aí, bom, vamos lá, né, pelo visto, acho que só tem um mapa até agora, eu não consegui ver outros, e o mapa é baseado no Banana Eats, quer dizer, o jogo é baseado no Banana Eats, e vamos lá, se você está assistindo esse vídeo até aqui, compartilha muito com seus amigos, envia aí no grupo, etc, e faz o seguinte, gente, aproveita e faz o seguinte, me ajuda aí, comenta 3 vezes aí, vamos lá, comenta 3 vezes aí, bom, comenta 3 vezes, pão, para saber que vocês assistiram até aqui, beleza? Eu adotando um coração no seu comentário, vamos nessa aqui, ó, tem esse armário aqui, que se a gente apertar aí, a gente consegue entrar, e a gente pode sair também, é isso, é isso, é isso, família, vou ficar aqui porque não tem muito o que eu fazer, quer dizer, tem sim, quer dizer, tem um cookie? Não sei, deve ser um cookie, bora lá, vamos abrir essa porta aqui, e não tem ninguém, vamos com muita calma, a gente se agacha com o shift e com o control também, isso é interessante, isso é interessante, vamos nessa, só no strafe aqui e tal, será que tem alguém aqui? Opa, opa, ali está verde, vamos nessa, ok? A gente tem que fazer algumas tarefas para tentar sair daqui, né? Obviamente, opa, ele está aqui, né? Opa, 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 tem gente agachada aqui, por quê, meus amigos? Tem gente agachada aqui, por quê, meus amigos? Tem ninguém aqui, vamos nessa, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, vamos nessa, meus amigos, vamos nessa, vamos lá, continue apoiando aí, continue apoiando aí o Rogério 30k, por favor, vamos em busca dos 30 mil inscritos. A gente tem aqui o número, eu vou colocar 5555555, código errado, bora, está tudo em português, lembrando que o nome está sempre na descrição dos vídeos para vocês jogarem também, beleza? Vamos lá, com muita calma, muita, 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 muita calma, tomar muito cuidado. Aqui, opa, ele está ali, ó, está FK, ele está na quadra, opa, o jogo acabou, o assassino saiu, ah não, espera aí, vou cortar aqui para a gente voltar, para a próxima partida, obviamente, então, mais um corte, mais uma partida começando, então, bora, vamos nessa aqui, vamos com muita calma, obviamente, para não ser pego pelo assassino, né, vamos com calma, obviamente, aquela calma, sagacidade de sempre, opa, o assassino está aqui, cuidado, eita, bicho, a gente tem que fazer o quê? Eita, ah, a gente tem que fazer, nossa, a gente tem que fazer o quebra-cabeça, ô, mas aí é difícil, né, aí é difícil ter que resolver o quebra-cabeça, ou a gente só precisa girar até chegar, opa, a gente, ah, aí pelo menos é mais fácil, porque, pelo menos ele mostra, deixa eu dar aqueles strafes, né, de vez em quando, opa, 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 ah não, tirei do, do verde, calma, calma campeão, nossa, muita calma, calma aí, a gente tem que reduzir esse tempo aí, para a gente conseguir escapar, né, meus amigos, vamos lá, com muita calma, verde, 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 agora só falta um, opa, resolvemos aqui, e agora a gente tem que meter o pé, porque avisaram ali para o campeão, calma aí, vamos se esconder por aqui, tenho certeza que ele não vai vir aqui, obviamente, né, tem tanto canto para ele, ele não vai vir para cá, vamos com calma, eu espero que a gente consiga escapar dele, porque aí não dá, né, aí não dá, jogar e perder não dá, bora lá, vamos lá, como eu sou muito competitivo, provavelmente, eu vou chegar longe, eu espero, ou talvez eu pague pela minha boca, a gente nunca se sabe, opa, calma aí gente, vai me assustar assim não, ou, 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 vai assustar outro, ou é, qual foi, nossa, que isso, calma aí, dá aquele strafe, obviamente, só vamos ficar com calma, não tem ninguém na quadra, não tem ninguém na quadra, é isso, a gente até agora não conseguiu trombar com ele, calma aí, opa, a gente tem a porta de saída aqui, opa, ele tá ali, ó, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou olhar assim, ó, se ele entrar pela porta, eu só escapo, opa, e aí, queridão, ele tá ali, ele tá ali, ele tá aqui, ele tá aqui, calma, calma, muita calma nessa hora, ô seu guarda, pera aí, calma aí, não, eu vou tentar escapar por aqui, opa, opa, calma, 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 abre a porta aqui, abre a porta aqui, ai, ui, 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 calma, 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 que, não, 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 mentira, ô, mentira que isso aconteceu, não faz sentido algum, não, não sei se foi o lag, que isso, ah, não, não tem como ele ter chegado ali, acho que foi o lag, não, não faz sentido, eu tinha dado mole nele, ah, não, cara, ô, ô, não, não, deixa eu dar uma olhada aqui nele, olha isso, cara, o cara tá fazendo a limpa, meu amigo tinha dado mole nele, mas ele não tinha muito o que eu fazer, não sei se tinha como escapar por ali, ah, não, ô, 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 aí o cara cometeu um crime bárbaro, nossa, ela foi esperta, ela se escondeu aqui, ah, mas daí vai ficar as duas escondidas, nossa, o pior é que ele pode conferir aqui e só ver o cabelo, né, deixa eu ver aqui a visão dele em primeira pessoa, rapidão, acho que ele consegue perfeitamente só olhar pelo cabelo, mano, eu não faço a mínima ideia, se ele vir aqui, a gente vai ter certeza disso daí, opa, pera aí, não, é aqui, é nesses dois, ó, ó, dá pra ver sim, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver perfeitamente, ó, ele não viu, ah, ele não viu não, nossa, meus amigos, que isso, ah, não acredito ainda que a gente foi capturado, não acredito nisso, não, 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 não faz sentido pra mim isso daí, mas, ok, né, é a vida a gente ser capturado aí, obviamente, acontece isso daí todos os dias, não é mesmo, mas, tá bom, vamos fazer o que da vida, vamos fazer o que da vida, não se reclame da vida, mas ok, né, então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, foi, e huu, falou!